E o que eu tenho visto na minha prática clínica? E colegas nutricionistas que eu converso também têm visto na prática delas. Mulheres com poucos anos de bloqueio hormonal recidivando. Com dois anos de tamoxifeno, três anos de bloqueio hormonal, menos de cinco anos. Tendo diagnóstico de novo aí. Pega nos exames de rotina, tá lá, um câncer de novo crescendo. E aí a gente vem pra um assunto que eu levanto muito essa bandeira aqui. Até porque é da minha especialidade, né? Que eu sou farmacêutica. Que é a questão da interação medicamentosa. É como que você fez lá atrás. Como é que você fez sua quimioterapia? Às vezes durante a quimioterapia a pessoa usou um monte de tranqueira que não deveria. Tomou um monte de suplemento, tomou um monte de chá. Tomava tudo que todo mundo indicava. Às vezes por não saber, por não ter informação. Mas você que tá chegando aqui agora que sabe, para de fazer coisa errada. De tomar coisa que você não deve. De tá seguindo receita milagrosa da internet pra emagrecer. Quantas perguntas eu recebo aqui todo santo dia, gente. E muita gente perguntando. Eu posso tomar chá da banana pra emagrecer? Eu tô com diabetes? Eu tô assim. Não, não, não vá. Mas eu sei que tem muita gente por aí que toma o chá da folha da graviola, toma babosa, toma aloe vera, toma não sei o que lá mais, toma maca peruana pra libido. Sai tomando um monte de coisa porque ela não entendeu a importância do tratamento que ela tá fazendo. Isso aqui que estamos discutindo, isso aqui não foi explicado pra ela que esse tratamento é pra evitar que a doença volte. Que nesse momento ela precisa manter alguns cuidados, né? Com relação ao que ela usa, o que ela faz, como é que ela tá, como é que ela tá levando a saúde dela. E aí a gente vê casos que não era pra essa doença estar voltando. Era pra gente, depois dos 10 anos, o médico virar pra você e falar, você tá liberada, você tá de alta. Você tá sem tratamento, agora você vai seguir, você tá curada. Né? E por que que a gente tem visto tantas recidivas, tanta doença voltando? Coisas que estão sendo feitas de forma errada. Como eu falei, interação medicamentosa. E também não está havendo uma mudança nos hábitos das pessoas. Coisas, porque aqui estamos tratando, estamos falando de câncer. E quando essa ficha não cai e a pessoa não muda os hábitos, ou pensa assim, Ah, mas eu sempre fui corretinha, minha vida toda agora tive um câncer, agora eu vou chutar o pau da barraca. Aí daqui a um ou dois anos, olha lá o câncer avançando, olha lá uma metástase. Tá? O que eu falo, a gente fazer tudo certo, entre aspas, né? Você buscar saúde, você buscar se alimentar melhor, você exercitar, cuidar da saúde mental. Isso vai te levar para um outro nível, isso vai reduzir muito suas chances de ter uma outra doença. Seja lá qual, seja qual for a doença. Não só um câncer. Isso vai te levar para um outro patamar de saúde. Agora, não fazer vai acelerar o processo da doença. Sem sombra de dúvidas. Eu sei que as pessoas que hoje estão do jeito que estão, levando a vida, né? Como se não houvesse amanhã, comendo, bebendo, deixando tudo para lá e é isso aí. Fatalmente, a conta chega. A conta chega. Tá? E às vezes ela vem da pior maneira possível. É sofrimento para a pessoa, é sofrimento para a família. Eu acompanho o paciente oncológico, ele está completando 12 anos quase, gente. Tá? Então, assim, eu já acompanhei paciente em tamanho grau de sofrimento. Para ela, para eles, para a família. Tá? Então, assim, vamos cuidar porque está nas nossas mãos. Então, aqui, a efetividade, o tratamento para ele dar certo, para ele ser efetivo, ele vem aliado com o que você vai fazer ou com o que você está fazendo, né? Então, como é que você está corrigindo possíveis erros do passado ou possíveis ajustando pontos a melhorar, né? Fazendo ajustes de melhoria para você, para a sua saúde, né? Então, a efetividade vai estar ali. Fazendo ajustes de melhoria para você, para a sua saúde, né?